Noite de sábado, a Polícia Militar foi solicitada a atender uma ocorrência na marginal da BR-364, aqui em Cacoal. De acordo com as informações, a solicitação foi repassada via 190, através de uma professora, que relatou que um adolescente de 13 anos estaria pedindo socorro. Os policiais então se dirigiram até o local e colheram as informações devidas, onde foi relatado que ela estaria na Praça Céu, na Avenida Primavera, no bairro Vista Alegre, e estaria se dirigindo para a residência, que fica no bairro Colina Parque. Momento esse que foi abordada por um suspeito em uma motocicleta de cor vermelha. Foi arrastada a um matagal e, na tentativa de violentá-la, ela o agrediu com uma caixa de som. Momento esse que saiu em desespero e foi quando encontrou ajuda. Então, a gente foi acionado pela central, que ali onde o pessoal faz caminhada, na marginal, havia uma menina pedindo socorro. Foi até uma professora, do Augustinho Góes, que acudiu a ela e assinou a gente. Daí, de imediato, a gente chegou lá, a gente estava até próximo, e ela nos relatou que estava voltando àquela praça ali do Vista Alegre, pela marginal ali, quando um cara, numa moto vermelha, um cara branco, cheio de cravo, parou ela e já tentou levá-la para meio do mato, para tentar abusar dela. E o pior só não aconteceu, porque ela conseguiu atingir ele com uma caixinha de som, enquanto ele tentava tampar a boca dela, e ela saiu correndo, pedindo socorro. Nessa situação, a polícia agora está analisando algumas situações, imagens do circuito de monitoramento, para tentar identificar esse suspeito. Sim, a gente tem toda uma equipe já, trabalhando nessa situação já, olhando as características do elemento, para tentar identificar. E tem outras guarnições também, fazendo patrulhamento nesse momento agora. E desde já, eu deixo alerta aí para essas adolescentes, que, igual essa aqui, muitas vezes não obedece ao pai, à mãe, sai por aí a hora que quer, andando aí. Isso é um perigo, tem que evitar, tem que estar comunicando ao pai, alguns horários, não é recomendável estar andando sozinha ainda, igual ela, no começo da noite. É sempre bom evitar, para que o pior não ocorra.